E a polícia apreendeu mais de 300 quilos de maconha escondidos dentro dos pneus de um caminhão em Rosana. Um homem foi preso em flagrante. A apreensão foi na rodovia Arlindo Bétio, durante a operação conjunta entre as polícias rodoviária e federal. Os agentes abordaram um caminhão e o comportamento do motorista levantou suspeita. Na vistoria do veículo, em seis pneus do caminhão, que estavam com os eixos suspensos, foram encontrados escondidos os tabletes de maconha. O motorista de 45 anos, morador de Álvares Machado, foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal de Prudente. Ele vai responder por tráfico de drogas e ficou preso à disposição da justiça.